Mostra para o alto, novinha! Porque hoje tu tá preso, hein? Desce aí, novinha! De-de-de-dece! É o cigrão, tá ligado? É isso aí, do Universo Sideral! Boa noite, Galacta! É, tô curtindo o funk aqui, mas funk que presta, né? Não é essas paradas sexual que esse monte de vagabundo entra no ônibus escutando, não! Eu já fico irritado quando esse filha da puta chega com essa porra! Ônibus lotado com essa música do caralho no último volume! Acha que todo mundo quer ouvir essa porra? Essa merda é pra ouvir e festa! Porra! Música erótica! Merda! Eu vim aqui convidar vocês para o maior evento do mundo celestial! Tô aqui pra falar do negócio filé, do negócio bom pra caramba! Engenharia das, que acontece de 28 de abril a 1º de maio! Olimpíadas de todos os cursos de engenharia! Várias faculdades participando de vários esportes lá, em busca de ser campeão e humilhar os perdedores! Cambada de filha das puta! Ah, mas essa porra não é só esporte nessa porra não, hein? É você mesmo que é o cachaceiro de merda! Ai, as festas oficiais vão ser do caralho! Morô? Vai ter três festas ou peibar pra mesmo sair dando cabalhota! Morô? Vai ter os pau no cu da Unicamp, os playboyzinhos da FAP, os atrata do Marquese, tem os ricos da FEM, cambadas de bebedor de danoninho da Moá, e mais aquele bando de porco da Caso! Vai ter um povo novo, hein? Enchendo o saco lá! Pessoal da UF ABC, e ainda vai ter um povo maluco, que vai ficar mais de doze horas num ônibus apertado, todo fudido pra chegar nesse evento! O povo que sai de Goiânia! Pessoal da UFG! E tem gente que ainda fica fora de uma sacanagem dessa ainda? Suas viadinhas, calcinha na bundinha! E a Meirão não se está nessa merda! Aquela cambada de viadinho de pau no cu, que não vai pra balada! Pô, tem lógica! Os caras que não vão pra balada, não pegam as menininhas, deixa aquele monte de princesinha dando sopa, manda esse povo embora, rapá! Não deixa esse povo aparecer nesse evento, não! Nada de pole nesse jogo, hein? Ó, quem não for num evento desse, tem que ficar com o cu dando bote mesmo, hein? Quatro mil universitários, três festas, filé, pequeno vô! Vou passar lambido em vocês, hein? Molejão vai estar lá, bonde do tigrão, fazendo as novinhas a descer até o chão, uma festa fantasia muito doida pra você se estremecer! É isso mesmo que vocês ouviram! Porra, esse evento é muito foda! Vários cursos de engenharia só com gente bonita! Gente bacana, gente muito doida, gente divertida! Porra, até os nerds! Pode ir numa porra dessa! Vai que nem que seja pra jogar xadrez! Tu é nerd? Se tu é nerd, tá na hora de sair do casu! Ô, sua filha da puta! Quer ficar em casa? Comendo danoninho, tomando todinho? E jogando estarlote? Caralho! Vai se fuder, eu sou merda! Tem que ir na porra do evento desse! E vira homem, porra! Engenharia das! De 28 de abril a 1 de maio! Procure seu atlete caiu! E já compra o seu pacote, hein? Ô, sua filha da puta! Agora é hora de dar tchau! Vai pra puta que o pariu! Foda-se!